Música Freipolicarpo BR eternizado em imagens Música Peças em gesso e resina feitas pela artesã Rosane Dutra Para chegar nesse resultado foram meses de pesquisa e muitas tentativas A gente está trabalhando desde novembro E tivemos alguns erros, mandamos fazer algumas imagens, não ficamos satisfeitos E só agora que conseguimos ter essa ainda com pintura Todo é um processo de investigar Rosane é a única artesã de Pato Branco autorizada a produzir as imagens de Freipolicarpo Freineuri Heinisch, guardião da fraternidade em Pato Branco Explica a preocupação com o uso da imagem e do nome do freio Por isso, ainda em vida, houve uma longa conversa com Freipolicarpo sobre o assunto O pessoal começou a fazer imagens do Freipolicarpo A gente chamava de policarpinhas, né? E um certo dia ele falou Pois é, nós temos que registrar a marca Freipolicarpo Então, de próprio punho ele fez essa declaração Nós fizemos fotos que foram registradas devidamente E também doadas para a ação social franciscana Que ele mesmo criou, né? Então, a partir disso a gente fez um registro das imagens E de vários outros segmentos Dentro do nome da pessoa dele O trabalho aqui no ateliê da Rosane não para Manhã, tarde e noite Ela está aqui produzindo, fabricando essas peças Que são feitas individualmente Com o maior carinho e respeito da artesã por Freipolicarpo É artesanal, sim Tanto a pintura como a fabricação Ela é... Eu e uma ajuda da família e amigos que fizemos Você se sente honrada, abençoada? Claro que sim, conheci o Freipolicarpo E fazer a imagem de alguém que todo mundo quer ter em suas casas É bem gratificante As imagens estarão disponíveis para comercialização nos próximos dias Os interessados podem entrar em contato pelo telefone 991 26 40 50 Ou no Instagram Vela Aroma PB Freipolicarpo também foi eternizado em peças de biscuit Nessa técnica, a única artesã autorizada a confeccionar peças de Freipolicarpo É a Sandra Gherius Que trabalha há 18 anos com esse material Ela produz chaveiros e enfeites para cuias de chimarrão Um trabalho minucioso, cheio de pequenos detalhes Totalmente artesanal Peça por peça Orelhinha por orelhinha Nariz, cabecinha É todo manual O biscuit é todo manual Ele é uma massa A facilidade agora é que ela já vem colorida Vem marrom, vem branca, vem cor de pele E o amarelo que eu escolhi pela cor da matriz Para fazer a base dele A Sandra se sente honrada e abençoada por isso Ainda mais abençoada É uma benção Cada vez que a gente está ali na mão Eu penso Nossa, Frei Como que veio parar em minhas mãos você Que benção Porque você me escolheu Para ser uma pessoa abençoada Para estar com ele ali todo dia Toda hora Nas minhas mãos Os interessados em adquirir as peças feitas pela Sandra Podem entrar em contato pelo telefone 9 99 14 86 44 Ou ir até a Casa Canônica Onde as peças estão disponíveis Parte do valor da comercialização dessas peças É destinada a ação social franciscana Idealizada por Frei Policarpo É a entidade que é o detentor da patente Frei Policarpo Mas destina para a ação social na Paróquia São Pedro Apóstolo Vocês terem ideia Hoje são 3 mil reais mensais Que a gente destina a Paróquia São Pedro Para serviços como doação Depois de roupa De crianças sobretudo Depois leite E também fraldas Então são projetos da Paróquia São Pedro Além disso é claro Nós temos ainda o OSS Vida Nós temos uma grande missão também Social da província franciscana Todas as peças já foram abençoadas Deus Pai da bondade Que na intercessão de todos os anjos e santos Abençoe essas imagens Abençoe também os seus artesãos E que todas as pessoas que deram e utilizarem Possam crescer na sua fé E por Deus possam alcançar Todas as graças e bênçãos Deus abençoe Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Amém